Olá, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar os pontos básicos do tricô para vocês. Nós vamos precisar de um par de agulhas para tricô. No caso, essa aqui que eu vou usar é de 7mm, que é uma agulha bem grossa. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E lã para tricô. Eu vou começar explicando como colocar os pontos na agulha. Aqui está o início do novelo de lã. Então, eu vou puxar a linha para este lado, meu lado esquerdo, né, aqui no caso. Deixar o tanto de linha que eu acho que vai ser necessário para os pontos que eu preciso pôr na agulha. Aí vai depender da receita que você está fazendo. Então, eu vou passar a linha assim, ó, atrás do dedo polegar, atrás do dedo indicador. E aqui eu vou prender a agulha, a linha assim, olha. Tá vendo? Deixar nesse formato, ó. Presa. E aí eu passo a agulha primeiro aqui. Desse jeito. Depois eu vou dando, vou soltando, ó, a linha entre os meus dedos. Aí passo aqui. Puxo também a linha. E passo por último aqui, ó. Nessa de trás. E passo no meio desse espaço aqui do dedão. Tá? Aí solto, ó. E puxo. Pronto, ficaram dois pontinhos na agulha. Que são os pontos iniciais. Então, agora eu vou colocar mais pontos fazendo do mesmo jeito, ó. Abri aqui. Seguro. Aqui. Aqui. E aqui no meio. E puxo. Mais uma vez, gente. Ó, nesse momento tá assim, ó. Aqui tá o fim. Da linha. E aqui tá o que está ligado ao novelo, tá bom? Então, aqui eu coloquei 20 pontos na agulha. Só pra mostrar pra vocês. E vamos agora a um dos pontos básicos, que é o ponto tricô. Olha, você vira a agulha com a ponta pra esse lado. E você vai encaixar bico com o bico das agulhas, olha. Pega aqui o primeiro ponto e coloca a agulha que está vazia dentro dele. Pega o fio que tá vindo do novelo e dá uma laçada em volta da agulha. Aí, você empurra ela, a agulha que está vazia, por dentro do ponto e solta esse da agulha cheia. Solta assim. Pronto. Já passou um ponto pra outra agulha. Agora, vamos ao segundo. Mesmo processo. Colocou dentro do ponto, dá uma laçada e expulsa essa agulha aqui, que é a nova. E tira o ponto da agulha antiga onde ele estava. Terminei a minha carreira, olha só. Essa é a aparência do ponto tricô. O avesso do ponto tricô, gente, é chamado ponto meia. Então, quando você fizer uma carreira de tricô, automaticamente, o seu avesso vai ser de meia. Mas você também pode fazer esse ponto. É o que eu vou explicar agora. O ponto meia, você vai colocar a agulha no sentido contrário de como nós colocamos para o tricô, olha. Ela vai vir de baixo para cima. Ó, aí você segura ela aqui atrás e a laçada você vai dar por trás também, olha. Segura aqui. Assim, ó. Vindo por trás da agulha. Segura e expulsa a agulha passando por dentro do ponto. Esse é o ponto meia. Mais uma vez. Olha, coloca nessa posição por dentro do ponto, viu o bico dela aqui atrás, passa a laçada e expulsa a agulha passando a linha por dentro do ponto. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez. Eu gosto tanto de fazer tricô, gente. Eu aprendi a fazer tricô quando eu tinha nove anos de idade. Vocês sabiam disso? Tinha uma aula lá na minha escola, na terceira série, quando eu tinha nove anos e a minha mãe trabalhava. Mas, como eu tinha muito tempo livre à tarde, eu me inscrevi na aula de tricô da professora Shirley lá na escola. Nossa, foi muito bom ter aprendido tricô com ela. E minha tia, na época, Célia, também sabia fazer tricô. Eu aprendia mais uns pontos com ela. Então, com nove anos de idade, eu fiz alguns casaquinhos de bebê, sapatinhos, polaina, cachecol. Foi muito legal. Então, é isso, gente. Olha, fiz aqui mais algumas carreiras pra vocês verem melhor. Esse é o ponto tricô. E esse aqui é o ponto meia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus. Um grande beijo e fiquem com Deus.